Sonhei com pessoas com rosto de caveira, demônios de briga e confusão. São chamados Exus Caveira, por isso que o nome é Caveira, porque ele gosta de se apresentar com Caveira. Ele gosta de duas coisas, briga e confusão. São demônios de muita ira, de muito ódio. E onde eles estão, eles provocam brigas, brigas, confusão. Eles vivem disso, eles colocam um contra o outro. Muito ódio e confusão, chegando até o extremo. Onde tem muita briga e confusão, tem um Exu Caveira. É um demônio com cara de caveira. A cara dele é seca, ou seja, a personalidade dele é seca. Então, você tenha cuidado. Onde é que estava esse demônio? Pessoas com rosto de caveira. Então, são pessoas briguentas, pessoas odiosas, pessoas que gostam de moer. Todo espírito que aparece em forma de caveira está ligado a briga e confusão, a ódio. É o chamado Exus Caveira. Os demônios que gostam da caveira, da morte, da briga. Eles atacam, colocam o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mulher contra o marido. Mas o sangue de Cristo tem poder. Tá? 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 ах?